Chega, vem devagar, calma Só me beija, calma, minha boca me lembra desse lugar Minha senhora, grana suicida Morte divina, você angelica Salve, me provoca, desce, me domina, me arranha E me ganha, na manha, pra me atacar Minha senhora, grana suicida Morte divina, você angelica Morte divina, você angelica Em câmera linda, acompanha o teu suor Te encontra o meu Acorda na ceiva do céu, ninguém faz melhor do que você Minha senhora, grana suicida Minha senhora, grana suicida Minha senhora, grana suicida Morte divina, você angelica Morte divina, você angelica Morte divina, você angelica Morte divina, você angelica Morteivina, você angelica Morte divina, você angelica